O acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, na BR-153, no trecho entre Gurupi e Cariri. Antônio Carlos José dos Santos, de 39 anos de idade, morreu no local. O motorista do caminhão teria invadido a pista contrária e acabou colidindo com o caminhão. O motorista do caminhão não se feriu. Na primeira análise, parece que o condutor do Fiat Uno foi fazer uma ultrapassagem no momento inoportuno. Provavelmente não tenha percebido a aproximação do caminhão baú que vinha no sentido contrário. E com isso ele colidiu frontalmente com o caminhão baú. O trânsito ficou congestionado por duas horas. O corpo de Antônio Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Gurupi.